Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E a gente tá feliz, abre o programa feliz porque o outono agora deu as caras mesmo E pra enfrentar esse outono, gente, olhem o bolso samaritana que eu estou hoje Que é essa bota de onça A onça tem o poder de deixar qualquer produção incrível, por mais básica que ela seja As mais ousadas podem combinar a onça com cor, que fica lindo também E essa bolsa também do Pedro Toigo, que é uma mini Luisa Eu já disse pra vocês que eu amo o modelo Luisa E eu quis fazer uma vibe toda preta com a bota de onça da boa samaritana A boa samaritana já está com todos os modelos de outono e inverno, um mais lindo do que o outro E é só você chamar que eles vão na sua casa, vão no trabalho, eles fazem a domicílio O que é muito mais conforto pra gente E o óculos maravilhoso, ó É da LBA, que é uma empresa paulista E que a gente entra no Insta deles e pode comprar, os preços são bárbaros Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando E aí E aí E aí